Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo do site rodrigostoledo.com e hoje eu gostaria de falar um pouquinho do Moto Max. Eu saí do Moto X em 2014, fui para o Moto Max, queria falar um pouquinho das principais diferenças que me fizeram trocar de aparelho. A diferença de peso entre os dois não é muito grande, mas você sente uma diferença para o lado do Moto Max que é um pouco mais pesado. Tem 176 gramas contra 144 gramas do Moto X. Essa diferença com certeza é um dos fatores que levam a esse aumento do tamanho do aparelho, é a bateria que é bem maior. O processador é uma geração posterior, é um Snapdragon 805 contra um 801 de 2.7 quadricor contra 2.5 quadricor do Moto X. A memória RAM subiu para 3, era 2. Memória interna, que isso é um fator que eu levo muito em consideração, subiu de 32, que já era muito bom, foi para 64 gigas. Resolução de tela subiu de 1920 por 1080 para 2.560 por 1.440 com 565 ppi de densidade de pixels contra 424 do Moto X. Então a diferença da tela realmente é bem significativa. Nós temos Gorilla Glass 3 nos dois aparelhos, a câmera subiu de 13 no Moto X para 21 megapixels. Nós temos uma lente um pouco mais clara, f2 contra f2.25 no Moto X. Vamos ver o que é mais de realmente significativo aqui na minha lista. Claro, acho que para fechar, a bateria que subiu de 2.300 para 3.900, que é uma bateria gigante, é uma bateria muito grande. Vamos dar uma olhadinha no que vem na caixa desse aparelho. Aqui o próprio aparelho com essa traseira, não sei se vai ficar muito legal para ver, mas é o chamado nylon balístico. É um tecido, parece bem durável, eu sinto mais tranquilidade de colocar em uma mesa, eu sei que não vai riscar, não vai acontecer nada de muito ruim. Não sinto falta de uma capinha, nem nada parecido nele. Daqui a pouco eu volto para o aparelho, vamos prosseguir aqui. Aqui são manuais. Aqui nós temos um fone de ouvido muito semelhante ao fone de ouvido que vem no Moto X, se não for o mesmo. Aqui o cabinho USB. E para terminar, esse gigante aqui é o carregador turbo. Carregador que consegue fornecer uma energia de forma muito rápida ao aparelho. É o carregador de carga rápida que segundo a Motorola em 15 minutos você consegue uma carga bem grande para muitas horas de uso. Vamos lá, falar um pouquinho do aparelho. O aparelho tem uma sacada bem interessante aqui na lateral. Se você visualizar a volta toda do aparelho, você não vai encontrar a entrada para o chip, o cartão da operadora. Ele fica aqui no botão de volume. Eu achei uma sacada bem interessante. Aqui, você puxando aqui com a unha, está vendo? Você tem embaixo do botão de volume, no próprio botão de volume, o chip da operadora. Eu achei uma sacada bem interessante. O som dele não é estéreo, tem um falante aqui grande, como dá para ver. Está vendo essa ranhueira aqui? Um falante bem grande na parte superior. A câmera, que no modelo, no Moto X, era um pouquinho, a frontal, um pouquinho lateral. Aqui ela foi colocada no centro. A câmera segue a mesma linha do Moto X, só que o flash não está incorporado naquela borda da câmera. Está um pouquinho aqui na lateral. O aparelho, ele é pesado. Dá uma sensação de peso, uma sensação de valor. Não é nada que incomode muito. Não chega a atrapalhar no dia a dia. Mas ele tem um peso um pouquinho maior, sim. O que eu gostei muito, além dessa traseira aqui com esse tecido, eu gostei muito da lateral inteira dele. Está vendo? Essa borda inteira é emborrachada. Então, isso aqui dá uma segurança muito grande para segurar. O Moto X, eu às vezes sentia que ele ia escapar da mão, porque o metal era bem nessa região aqui, então ele ficava um pouquinho escorregadio. Já o Moto Max tem essa borracha na lateral inteira, que dá uma segurança bem maior, quando você está segurando o aparelho, e também conta com essa camada de metal aqui na lateral. Então, ele não deixou de ter o metal. Ele tem essa parte aqui em metal, que dá um acabamento bonito, premium para o aparelho, mas ao mesmo tempo, ele tem toda essa parte emborrachada, que dá muito mais segurança para você utilizar o aparelho. A tela realmente tem uma diferença brutal, quando você compara com o Moto X, ela é realmente muito mais nítida, muito mais legal de assistir vídeo, de games, de tudo que você puder imaginar. A bateria realmente dura um tempão. Eu consegui ficar mais de um dia, ainda estou começando a usar, estou há poucos dias com o aparelho, mas eu consegui ficar um tempão com o aparelho, numa boa, utilizando sem precisar nem chegar perto da tomada. E, de resto, é um aparelho super top, é um aparelho super rápido, parece que você não tem problema para executar nenhuma tarefa aqui. É tudo muito rápido, muito veloz mesmo. Vamos falar de pontos negativos. O que eu encontrei aqui de ponto negativo neste aparelho até agora? Eu não gosto dos botões aqui na tela. Eles acendem ou ficam... Quando você está em um ambiente iluminado, ele fica aqui apagado, mas você consegue enxergar os três botões, eles estão desenhados na tela. Está vendo aqui? Eles estão desenhados. Isso, na verdade, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo, você ganha um pouco mais de espaço aqui no aparelho. O aparelho ficou um pouquinho... Fica um pouquinho maior. E não necessariamente tem tela a mais. Ele tem aqui uma parte preta só com botões. E, por outro lado, você também deixa de ter os botões novos da nova versão do Android. e vão deixar de ter esse formato e vão ficar com uma carinha nova mais bacana. A parte positiva disso é que você realmente tem a tela inteira como disponível para uso, para visualização. Não fica aquele negócio de aparecer e sumir aquela linha com os botões. Então, assim, é uma questão de gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu prefiro o botão virtual do que esse botão. Mas não é uma coisa que me incomoda muito. Não sei como esse material vai ficar com o tempo. Não sei se suja, se fica esquisito. Aparentemente é durável. Eu já estou há alguns dias, não notei nada esquisito. Dá uma segurança bem grande de colocar na mesa o aparelho em qualquer superfície sem muita frescura porque você sabe que ele vai aguentar numa boa. E a câmera eu achei excelente. A câmera fez uma diferença bem grande. Tem uma diferença bem grande quando nós comparamos com a anterior. Aqui eu não vou conseguir mostrar muita coisa. Mas realmente a câmera ficou bem legal. Até para fotos noturnas, fotos com ambientes pouco iluminados a história mudou um pouquinho, tem menos ruído. Eu gostei muito da câmera. Outros aspectos interessantes na verdade o que eu mais gosto é de espaço. Então você entrar aqui nessa tela e encontrar um espaço disponível de 39 GB realmente é excelente. Eu instalo muita coisa no aparelho. Se você percorrer essas páginas aqui comigo você vai ver que eu... Às vezes ele pensa um pouco igual ao Moto X para construir essa lista. Mas enfim, a minha lista é gigante. Tem muito, muito aplicativo. Então eu preciso bastante de espaço. Falando, eu estava comentando os pontos negativos. Realmente tanto no Moto X quanto no Moto Max é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não sei se é uma questão de transição de tela não sei o que acontece mas quando você muda rapidamente ele às vezes não tem tempo de construir a lista parece que ele demora para construir a lista. Ele dá uma apagada. Mas assim, não é uma coisa que me incomoda até porque raramente eu busco os aplicativos por aqui. Eu sempre acabo trabalhando com as pastinhas aqui e coloco todos os aplicativos nas telas iniciais mesmo. Então é isso pessoal. É um aparelho muito legal. Eu diria que é um dos mais tops do mercado hoje se não for o mais top. E em questão de bateria, com certeza acho que deve ser a bateria a maior bateria do mercado. Talvez, eu não tenho certeza perca para aquele LG Flex que é gigante com a tela curva. Talvez. mas essa bateria ela até é maior do que do Galaxy Note e eu acho que hoje, como eu pelo menos para o meu uso eu preciso muito de uma bateria durável esse é o aparelho certo. É mais pesado, é mais pesado mas não incomoda. É uma coisa que dá para você ficar numa boa. Então é isso pessoal. Esse é o Moto Max vale a pena é um aparelho muito bacana passem numa loja para conhecer acho que antes de comprar é bom pegar na mão porque como ele é um pouco mais pesado talvez você estranhe um pouquinho mas não chega a incomodar em linhas gerais para mim é o melhor Motorola do mercado. Atitude de comparação se alguém tiver dúvida poxa, eu pego o Moto Max ou pego o Moto X 2014? Eu diria que enquanto o Moto X é um aparelho mais bonito mais fino mais estreitinho ali tem um acabamento mais bonito mais pensado no design este Moto Max ele é um cara mais é um aparelho mais musculoso vamos dizer é o cara forte é o cara que aguenta qualquer parada é o cara que vai resolver seu problema não importa o jogo que você queira não importa o tempo que você fique fora da tomada é um aparelho com uma força bruta maior então essa é a diferença os aparelhos são muito bons os dois ainda gostam muito do Moto X 2014 só que quem busca um top com especificações técnicas mais parrudas mais realmente fortes para aguentar qualquer parada esse é o aparelho correto mas é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo um abraço até a próxima assinem este canal visitem o site rodrigosoledo.com um abraço até mais e aí e aí Obrigado.